Olá pessoal mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks para o dia a dia com tênis branco e para isso para dar as referências aqui eu vou mostrar os looks de vocês os looks dos inscritos aqui do canal antes que vocês né para galera que é nova ou para quem ainda não viu esse estilo de vídeo aqui no canal me pergunte como é que faz para me mandar as fotos é o seguinte é só você todas as fotos que você for postar lá no Instagram você pode colocar a hashtag de boa na moda que quando eu vou gravar esse vídeo eu vou lá nessa hashtag dou uma olhada pega as referências por lá beleza então é assim que funciona é só você postar lá no Instagram com essa hashtag então vamos lá de pegar aqui que eu já separei as fotos a se você é novo por aqui se inscreve no canal curte o vídeo que isso me ajuda demais beleza você que não é novo pode curtir o vídeo também que você já conhece o estilo de vídeo aqui no canal sabe que vai valer a pena então já curte logo para você não esquecer vamos lá então o primeiro look que eu separei aqui foi do André e aí cara dá uma olhada ele tá com tênis ali que é um tênis claro tênis branco tem a frente ali um detalhe preto mas enfim tô enquadrando aqui como tênis branco e aí o que eu quero mostrar é o seguinte cara look com tênis branco se você colocar um all black ou uma no caso ele não tá com o black ele tá com uma peça quebrando ali primeiro que ele tá com o black que o tênis é branco né começa por aí que já não tem como ser o black se o look é com tênis branco mas o que eu quero dizer é ele tá com a camisa calça camisa bermuda entendeu você usar essa combinação de a camisa e calça ou camisa e bermuda com tênis branco já fica muito maneiro muito estiloso que dá uma quebrada ali no black e aí ele colocou essa camisa eu não sei se é uma é uma camisa uma camisa xadrez vermelho com preto cara ficou muito maneiro fora que esse xadrez dele é bem é bem diferente chega uma hora ali que o xadrez fica na diagonal enfim curti bastante essa camisa dele aqui e aí acaba que essa paleta de cor preto branco e vermelho não tem erro cara errar no look com preto e branco e vermelho você tem que ser bom mesmo nisso então cara fica bem estiloso eu me amarrei demais no look do André e aí fica a dica para o dia a dia colocar a camisa e a calça ou a camisa e a bermuda com tênis preto que cara fica muito estiloso e aí você pode colocar uma terceira peça igual ele fez aqui numa cor diferente André mandou muito bem bora para o próximo look aqui que eu separei que foi do Ramon cara ele foi na mesma pegada eu botei em seguida justamente que a mesma pegada o André já fez com a calça o Ramon aqui ele já fez com uma bermuda e aí ele colocou uma bermuda destroyed e ele tá com uma meia de cano alto ali que tem uns é não dá para ver direito mas tem umas estampas ali e aí ele colocou a jaqueta amarrada na cintura cara ficou bem legal esse look também aí a camisa no caso da Adidas né ou seja não é uma proposta bem parecida com a do André né é o lance de ter né acho é maior parte da peça do do look né com peças em cores pretas e o branco ali para dar uma destacada cara me amarrei demais no look dele ele tá com óculos bem legal óculos dele armação redonda já falei sobre armação redonda aqui no vídeo de montando o look stumbler look stumbler para o dia a dia alguma coisa assim eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo vai lá dar uma olhada que eu falo mais sobre essa questão da armação redonda e aí uma coisa que eu quero falar que é o seguinte ele colocou tô com o celular quase assim na cara né gravando vídeo assim ele colocou é ele amarrou a jaqueta por baixo da camisa ele amarrou e botou a jaqueta por ele amarrou a jaqueta e colocou a camisa por cima ok tá beleza essa maneira que ele fez aqui mas se tipo tem uma técnica que a gente faz que é para parecer que tá mais forte e aí também vai depender do corpo ali você não pode ter uma barriga né grande que aí não vai funcionar para você mas se tiver uma barriga ali que de roupa tranquilo passa batido não fica marcando você amarrar essa jaqueta por cima da da camisa cara isso dá a sensação de que você tá mais forte tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse lance de amarrar a camisa por cima enfim eu vou deixar aqui na descrição mais dois vídeos um é links né um é sobre como parecer mais forte tem um vídeo que eu dou acho que são três dicas por aí eu falo sobre essa questão de amarrar a camisa na cintura por cima da camisa amarrar camisa ou casaco enfim aqui no caso está com uma jaqueta mas enfim uma terceira peça amarrada na cintura por cima da camisa eu falo sobre isso eu dou umas duas dicas lá e tem um vídeo também que eu falo de formas de usar camisa ou casaco e amarrado tem enfim tem três ou quatro formas de usar eu falo lá nesse vídeo enfim curti demais esse look aqui do ramon ó ficou top mandou benzaço o próximo look agora que eu separei é do sidney e aí já é um look bem dia a dia mesmo cara esse aqui dependendo do seu trabalho sei lá se trabalha como ti ou administrativo enfim dependendo da empresa dá até para você ir trabalhar com essa roupa aqui dá para ser o cinema dá para você dar uma volta enfim esse look dele aqui ficou muito maneiro o sidney colocou uma calça jeans e aí a calça jeans dele é é uma com uma lavagem clara e é legal eu curto isso é calça jeans com lavagem clara com tênis branco cara fica bem legal e aí ele colocou ali o tênis branco dele é um all-star assim parece né não dá para ver a logo mas é um modelo daquele tênis de lona estilo all-star branco não sei se é o estar tá galera que não dá para ver a logo aqui enfim parece ser um all-star branco e aí ele colocou essa camisa com a gola raglan se você não sabe que a gola raglan é essa gola que tem esse corte aqui tá vendo tem essa costura aqui na lateral já falei sobre essa gola aqui no canal para quem tem ele não parece ter mas para quem tem o ombro caído galera foge desse tipo de gola porque deixa o seu ombro mais caído o meu ombro ele não é tão reto então quando eu boto uma camisa com gola raglan cara parece que eu tô redondão em cima então eu evito essa esse tipo de gola raglan aqui e aí você vê aí como é o seu ombro se você não sabe para na frente do espelho bota o braço para baixo e vê aí se ele é caído se ele é reto como é que é no caso dele parece como dele não é caído porque ele tá com a gola raglan e ele não tá arredondado então para ele funciona a gola raglan tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cara que tô indicando vídeo pra caramba né mas enfim é para economizar a pergunta de vocês e ajudar tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre sete tipos de golas de camisa masculina vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também e aí enfim curti demais aí ele colocou um relógio ali com a pulseira preta cara me amarrei demais no look dele ficou mandou bem Sidney bora agora para o nosso último look com tênis branco o último look é do danilo eu já encontrei danilo uma vez eu tava numa tava numa loja fazendo um trabalho numa loja em macaé e o danilo foi lá muito gente boa danilo vamos lá o look que eu separei aqui dele foi ele tá com tênis que é um tênis de cano ali cano médio não sei não dá para ver direito não sei se é o nike force 1 não sei direito mas enfim é um tênis nesse modelo nesse estilo e aí ele colocou uma calça jogger camuflada ficou muito maneiro calça jogger essa que tem o elástico ali embaixo galera tem um vídeo aqui no carro enfim vai na descrição do vídeo que tem vários links de vários assuntos que eu tô falando aqui tem vídeos mais aprofundados lá inclusive da calça jogger e aí colocou essa calça jogger camuflada e colocou uma jaqueta preta e uma camisa branca que tem uma estampa cara eu curti de inclusive essa revista que ele tá na mão eu saí nessa revista tá agora que eu fui ver que ele tá com uma revista com essa revista enfim eu saí nessa revista que ele tá na mão é voltando ele tá com essa jaqueta preta e olha só como que fica legal ali a calça camuflada a jaqueta preta e a blusa branca por baixo e aí gente olha só como é aquele lance eu já falei aqui no canal sobre que não tem sobre que enfim eu já falei aqui no canal que não tem problema nenhum misturar estampas é só saber fazer da maneira certa e o danilo misturou de uma maneira muito legal porque essa camisa dele tem uma outra foto que eu vou colocar aqui tá um pouco mais longe ela tem essa estampa e preta dessa caveira é caveira gente pera aí acho que é uma caveira é uma caveira e aí ele colocou essa estampa de da da de caveira ali por baixo e olha só como que ficou legal a estampa camisa branca e a calça que é uma calça camuflada ficou muito legal e ele colocou essa jaqueta aí que parece ser uma jaqueta jeans preta mandou muito bem tênis de cano alto cara ficou muito top curti demais esse look do danilo aqui então é isso eu espero que vocês tenham se amarrado aí nos looks dos caras eu vou deixar o arroba de todos eles aqui nos na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e aí se quiser ir lá dar uma olhada nos outros looks deles seguirem os caras lá pode ir porque os looks estão muito maneiros galera não esquece vou gravar todo vídeo tem um todo mês tem um vídeo de look dos inscritos e aí é só você colocar hashtag de boa na moda lá nas suas fotos no instagram que eu vou dar no final vou caçar essas fotos por lá beleza então é isso não esquece de me seguir lá no instagram se não me segue então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no instagram tchau